Ok galera, estamos aqui 24 horas trabalhando na rua com esse carrinho aqui E eu não sei o que é pior, mano, é puxar esses dois cavalos dentro do carrinho Ou segurar o trânsito do jeito que a gente está fazendo aqui Eu não sei o que é pior, mas a ideia de hoje, mais papelão ali, graças a Deus A ideia de hoje, galera, é a gente ficar 24 horas trabalhando aqui, até a noite, construir abrigo O pessoal não gosta, né mano, dá pra ver que não gosta Não gosto demais Segurando o trânsito Aí ó, já abre esse saco aqui pra ver o que tem Se tiver algum alimento, ó Ó, gringo, tu serve pra quê? Pra reclamar? Mano, oi amigo, tava pensando em pegar essas caixas pra fazer o telhado, mano Aqui ó, vai chover, cara, começou a ficar branco Vou abrir esse saco aqui pra ver o que tem Hum, Doritos Pô, tem um papelão aqui, Zeme Olá, tudo bem? Tarde Ah, sim, tamo junto Oê, beleza? Tchau Vamos, vamos abrir aqui ó O pessoal conhece lá na rua, cara, que da hora, esses aí são conhecidos, hein É, pero se fosse amigo, te davam na Coca-Cola, na água, né Mano, a ideia não é ganhar nada, tá ligado? Olha, pizza, será que sobrou um pedaço pra nós? Vai dar, vai dar Não sobrou nada Ixi, já vi mais errado Olha, tem vários papelões Não, não, não deixamos na pista Aqui ó Plástico não, né, Zeme Fesqueiro, ah Tá Aí, galera, tamo catando tudo Então, família, deixa o likezão aí Se inscreve no canal Vamos fazer uma bater uma meta nesse vídeo aqui de 30 mil likes 24 horas sobrevivendo hoje na cidade E amanhã eu tô com uma ideia boa De nós sobreviver, sabe aonde, mano? Aonde? Aonde, adivinha? Em cima de um trem 24 horas sobrevendo em cima de um trem Muito boa Viajando num trem, 24 horas Eu já fiz isso, já 10 dias Só que, mano, vai ser loucura Porque a gente não vai levar água, não vai levar comida A gente vai ter que descer tudo em movimento do trem Pra pegar água, os bagulho assim Mano, eu tenho um trajeto lá Que vai fazer, galera, uns 100 quilômetros, tá ligado? Nossa, mano, é sério Se bater 30 mil likes, a gente vai amanhã já fazer esse vídeo Vamos? Bora, vamos continuar, Smigs Vamos trabalhar Vamos caminhar Caçamba de lixo Olha, tem bastante papelão aqui Acho que aqui nós vamos levar água Nossa, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou ir logo subir aqui em cima Ali Tem um grandão aqui, Smigo Ai, da próxima vez eu vou trazer uma luva Nossa, mano Só que tá bem sujo esse papelão Olha mais Mas tem um negócio A espanta aqui dentro, ó Nossa, cara Lavemos a égua Achamos a mina de ouro Vamos fazer dinheiro É Olha a mina de ouro aqui, Pia Olha aí, galera Só quero ver depois O money Olha aí, tá cheio De papelão aqui, ó Ela vai fazer a carga rapidinho Rapidinho Olha aí Tá pegando aí, Smigos Aí Acho que é o suficiente Vamos pro próximo É, os guri Aqui eu tô fazendo a chuva já, né? Tá doendo a trabalhar assim, ó Ei, sabe o que vocês podem fazer? Pega a mochila das câmeras Já pisem pra socar Tá ligado? Smigo Vamos achar uma forma de não cair Papelão aqui, ó Achar uma corda Alguma coisa pra passar aqui, ó Que vai começar a cair o papelão Vamos começar a arrumar a carga então É, ô, traidor Sai daí É muito bagunçado a carga Pisa na mochila, ele falou Isso Arruma a carga aí Galera, agora já começou A ficar louco, mano Nossa, só com essa carga aí Nossa, lavemos o bico Lavemos o bico Só quero ver o valor depois, né? Ó O cash Bom, aqui nessa rua até que encontramos bastante papelão Só que porém Chegou a hora do sorteio Essa rua aqui é muito movimentada E acho que não é permitido esse carrinho andar ali Então eu quero ficar escondidinho A gente tá cheio já Podemos parar Vamos fazer? Vamos fazer o sorteio Vamos fazer o sorteio, né, cara? Pra ver quem vai puxar agora Vamos Aqui cinco minutos Passou vinte minutos Nossa senhora Olha aqui, galera A gente conseguiu Umas cordas também Pra os papelão Pra os papelão não cair nem ali Isso, Alex Tem que fazer assim Vamos Sorteio Ó, ninguém Não vai não Vamos fazer bagunça É dois ou um e já era Dois ou um Aê, glória a Deus Aleluia Parabéns, migris Vai Dois ou um Ah, vai tomar nos olhos, cara Caralho, vamos de novo Pô, tu tirou dois E ele um, um Eu e você Fiquemos dentro do carrinho É Os dois tiraram um, pô É verdade, pô É É verdade Ai, eu e tu dentro do carrinho, ó Bora, vou carrinho Ai, que maravilha É, Alex Você tá muito pra cá O inimigo tá querendo arrumar com o irmão Ei, ó, agora eu vou aqui dentro E deu Vai, vai Chega de vagabundagem Cara, vem, saco de gringo, quer ajudar Não Vai, saco de gringo Não Não, não, nada a ver Pô, eu acho que ele é ruim, né, moleque, cara Vai, vai, Alex Vai, Alex Vai, Alex Esse é eu Vai bem no meio da rua Vai, Alex Vocês tão querendo roubar? Não, eu saio por cima Vamos, cara, de bagunça, cara Bora, gringo Puxa nós aí, deu Vocês tão querendo roubar? Pô, não vai descer a calçada Vocês vão quebrar a roda? Não sei o que é sendo Vamos, Alex Vai, Alex Vai, Alex Vai um pouquinho Que ele quer me camuflar aqui Ali é a menina mais movimentada da cidade Vai, Alex Você tirou Você tirou Do E ele Não, você tirou um, ele um E ele tirou dois Para de mentir Vai, Alex Vai, Alex Vai, Alex Olha na filmagem Alô, você já veio pra ficar deitado aqui Que passa Alô, eu fui quatro vezes Vagabundo Eu fiquei quatro vezes ali Glória a Deus Eu não quero puxar Vamos, para de falar e vamos Você puxa e eu pego o papelão Não, Alex Puxa aí Cala a boca Vai Galera, lembrando que vai ter desclassificação nessas 24 horas Eu fiquei quatro vezes, velho Quatro vezes Não, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Eu fiquei quatro vezes, cara Vai quebrar Eu mereço Tá, seguinte, galera Se você quer que o Alex saia Vote Alex Número um Se você quer que o traidor O gringo saia Que passa Número dois Número dois Três Smigrim Quatro Jo Jo Lojas Falso conhecido, mano Vai ser, Alex Vai ser, Alex Nossa, que lojona, hein Cheio de coisaradas É, galera Ó, aqui é uma avenida bem movimentada Então tem que correr O que você está fazendo aí? Não vai acender esse garoto aqui, né? Pô, você não é esse garoto Eu sou livre, homem Maravó é onde? Ó, minha esquerda Tem os carros aqui atrás, ó E eles acabam fazendo muita fila Então temos que se escelerar Eu estou com muita fome, galera Já são umas três horas da tarde agora Eu estou cansado de trabalhar Quero ir para a praja Quero ir para a praja A praia eu acho que é moiado Não, eu quero mirar na praja Porque sabe por quê? Aqui tem trânsito Mas dá pra ir tranquilo Sabe o que eu estava pensando? Mas ir lá pro lado dos camelôs Porque lá tem muito papelão, mano Não, eu vou para a praja Quero mirar a praja Pode seguir a Brasil até o camelôs Três horas? É cinco e vinte, mano Nossa, cinco e vinte, eu preciso ir comer alguma coisa Eu quero praja A gente não pode comprar nada, galera Então... Mano, você tem que ir de olho nos lixos, cara Tudo que for agregar, vocês pegarem Isso aí Vamos lá, galera Eu fui quatro vezes, hein? Não, você me roubou Vai, vai, vai Então para Oi, estamos gostosos aqui dentro Não vamos bater, cara É bom, né? Eu não entrei nenhuma vez aqui dentro Nossa, que maravilha Top, mano É uma experiência nova, tá ligado? Que a gente está compartilhando aqui no canal Então, mano Você ainda apoia, deixando muito like Eu não sei se a gente vai ter capacidade de encher esse carrinho aqui Pô, se vocês cansarem, eu vou aí agora Estou disposto Aqui é raiz Aqui é raiz Tanta galinha pra pele Vamos cantar muito pro cartel Ah, mano, mas essa sobrevivência está sendo bem suave pra mim Eu também, mano Oi, eu mereço, eu mereço Eu puxei quatro vezes Você não merece nada Ah, eu mereço, cara Nós estamos a dois quilômetros do Camelô, meia hora, ó Bem certinho o tempo deles, ó Bastante sacos, vamos ver Papelão Vamos ver, né? Se é papelão É, cada vez mais o carrinho vai ficar mais pesado Vamos dar uma olhada o que tem aqui Parece ser papelão Nossa, e tem bastante papelão aqui Vem, amigo Dá pra descer pra trabalhar? Nossa, lavamos a égua Papelão? É uma mina de ouro Tudo reciclável isso aqui? Não, não, não é, mano É? Cara, eu acho, será? É plástico, olha aí Eu não sei, eu não levaria foguete, eu levaria só papelão, mano Tem bem foguete É porque assim, ó, se não levar lixo vai virar uma zona nessa casa ali, cara Esse aqui não é lixo Olha ali que dentro aqui tem lixo aqui, ó Plástico, plástico é reciclável Olha lá, tem coisa de resto de comida lá, ó É reciclagem, amigo? Não tem resto de comida aí Isso que é Ah, mano, mas vai virar bagunça Tá, bota aí dentro, vai, vai, vai Amigo, deixa eu ver a mochila daí Deixa eu ver a mochila O que que você tá fechando, animal? Não tem mais nada Vai que deve ter Só coisa suja Ó, tudo reciclável aqui Ó, esse aqui também é, ó Tá sujo Ó, tudo reciclável, meu irmão Tudo Claro que é, cara Olha aqui, ó Aqui dá dinheiro, rapaz Ó, amigo, dá pra você sair daí de dentro Pra ajudar a nós Ó, Tectoy Você tá fechando esse saco com papelão aqui, cara Tá pegando papelão aqui Olha, você abre esse aqui, ó Que deve ter coisa Deve ter muita coisa aqui embaixo Papelão aqui, ó Esse lixo de gente é rica, ó Tem até blade blade Olha, mira Deixa eu ver Ó Ui, eu não sabia ver Claro Esse ali é um brinquedinho Mas do que? De gente rica Oi, é um robô, cara Claro, eu tô dizendo É lixo de pessoas ricas Como é que abre esse treco? Tipo, eles transformam várias coisas, mano Eu não acho É o transforme do robô? Vou levar pra mim Mas eu que encontrei Galera, essa avenida aqui é muito movimentada E a gente foi informado de não entrar nessa avenida, cara Até porque se passar uma viatura dos nossos amigos Não é nem por isso É porque esse carrinho pode bater naquele carrinho ali Nossa Se bater naquele carrinho ali Nós estamos Esse, esse é um problema, não? Ele é um Porsche? Cada um vai ter que pagar o seu Ah, cada um paga o seu Já era Aqui eu me garanto É isso, galera Vamos trabalhar, né? Porque, ó o carrinho Ó, inimigo, dá pra você sair daí de dentro um pouco, ó? Ó, eu tô arrumando o carro Ah, louco, ó, mesmo Vamos ver aqui dentro desse saco aqui, olha Se tem alguma coisa Cuidado, tem comida aqui É, tá azedo É, cansativo, galera Até desci um pouco do carro Porque eu vi que os moleques estavam muito cansados E eu falei, ah, mano, melhor eu descer Tá na hora do sorteio Calma, calma Eu, e precisamos comer alguma coisa Tem duas senhorinhas ali na canta Ó, eu sei que a regra não é pedir Tá ligado? Não pode, não pode pedir Mas, mano Se você for ali Desenrolar pra nós um dinheirinho Mano Eu pago um açaí pra vocês Se você me dão dinheiro, eu vou lá e compro Se compra um açaí pra gente Se você deu dinheiro pra ela, eu compro Eu peço o dinheiro Então vai lá, vai, vai Tem duas senhoras lá no canto Ela tem coração bom, tem cachorro Tem cachorro, tem cachorro Vá lá, vá lá, vá lá Vá, 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 vá Vá, vagabundo Bom, a gente tá chegando à conclusão aqui, galera O quanto dá pra tirar de dinheiro Vendendo papelão Desmigo, senta aqui do meu lado Vamos fazer uma soma Um rápido cálculo Quanto que é o preço do quilo? Vamos pesquisar? Pesquisa, hein? Pra vender o quilo do preço do papelão Aqui tá dizendo que é Três real e cinco centavo É pouco É pouco, velho Sabe o quanto que eu comprei papelão esse dia? Sabe o quanto que eu paguei? No mínimo, cara, o quilo Uns vinte real, cara Eu paguei É madeira, homem É reciclar na tua cabeça É reciclar na tua cabeça Sai, cadê o Alex? Alex disse que é a pane Ou não sei Nossa, mano Tá de sacanagem, galera A gente parou de descansar Eu vou trabalhar aqui 24 horas Até meia-noite De hoje Uma hora, na verdade Vai dar 24 horas Galera Mas é isso Sobreviver na rua é assim É O carrinho desse porte aqui Toma bastante espaço Então o pessoal quase não gosta, tá ligado? Muita gente buzina Né? Briga Não, briga não Eles Não, eu acho que assim, mano Eu vou ser bem sincero Todo o pessoal que passou por nós Quando nós tirou o carrinho da rua Eles cumprimentaram É Então o pessoal dessa cidade aqui São bem Bem educados Terem postura boa Aham, verdade Porque nós estamos bem no centro, né, mano Mexendo no lixo Passamos perto, próximo De muito carro caro assim Que se encosta É um problema grande E ainda assim tiveram paciência com nós todos Todos tem, mano Então A galera Olha e fala assim, ó Trabalhando da hora Essa pessoa que tem a moto barulhenta Tene que matar Canta a boca, rapaz Tene que matar 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 Mas ele tem uma moto barulhenta Ele tem uma Ele tem uma Eu estava dizendo Que as motos barulhentas São as melhores Tem uma moto barulhenta Ah, que bueno Que parabéns Aqui sim É puxar saco, né Gringo chato Uh, olha lá Que vim É mira Oh Ganhamos dia, cara Aí assim Nossa, mano Ganhamos dia Aquelas duas senhoras ali Estão de parabéns Trocaram a janta É sério É sério Hã? E a janta Venha cá Dá aqui Trocamos a prata Coisa mais linda do mundo Segura Tá, velho Esses dois são meus Nossa, galera Olha esse essaizinho Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu, Alex? Na verdade Faltou, né Faltou vintão E eles deixaram? Eles ficaram com dó de mim Nossa, cara Não, galera Olha esse essa aí aqui, ó Olha só Tá boando assim O que temos aqui Bom, vamos comer, né Comamos Estamos de barriga cheia Agradecer Aquelas duas senhorinhas Estão lá Que deram o dinheirinho Pra nós Sorteinho, né, Alex? Agora Né? Tá na hora É o seguinte Tá fo... O que é isso? Saco do lixo? Aonde você achou isso? Ai, ô, eu fui dar um jeito Olha Sacou desta obra, não? Sério? Eu vou conseguir Ô, mano Não pega nada Aqui não é teu, tá? Sacou da obra, né? Nossa senhora Bom, vocês irem ali, galera A gente passou pela avenida Mais movimentada Assim Altas lojas De cara pra caramba, né, mano? Pô, muito irado Sabe, família? Olha só Agora vai... Nossa, agora vai bem camuflado Olha aí Manda chuva E é isso, galera Vamos continuar aqui Ó, seguinte Traidor O que você tava me falando ali? Gringo Eu vou conseguir Uma comidinha melhor Para todos nós Como? Eu vou dar o meu jeitinho Consigo conseguir Uma comidinha bem buena Então, bora Quem tá pilotando? Agora o sorteio Que sorteio queira, rapaz? Eu vou conseguir na comida Estou livre Não, que sorteio que é? Não, que sorteio que é, rapaz? Que sorteio? Ah, sorteio... Eu já vou entrar ali dentro Vou ficar bem quietinho Já vou, estou aí Vai, não Olha, você vai Conseguir comida? Não, olha Vamos Eu já comi essa aí Estou de boca Entra Entra, irmígris Quem vai você? Não, vai eu, pô Quem vai você? Entra, quem vai? Olha o gringo entrando aqui Mano, vou pegar esse papelão Aqui Para, ô, meu Deus do céu Sai, gringo Vai lá, puxar Sai daí, tio, mano Sai daí, gringo Vai lá, puxar ali Ai, que coisa? Ai, piloto Você quer matar nós, cara Alec Que pôs tá sendo? Cuida o saco de grilo O saco de grilo O saco de grilo Se misturou com lixo Não dá para saber Mas que saco de grilo Que lixo Pô, vamos Que eu tenho que encher esse carrinho Vamos, Alec Puxa Eu vou ainda hoje Eu vou aqui E o saco de grilo aí Galera, vamos encher esse carrinho Porque ainda hoje Eu preciso falar para vocês Quanto que a gente vai ganhar Tá ligado? Trabalhando na reciclagem Então fica ligadinho aí Porque no próximo episódio Vocês vão saber Quanto que a gente vai ganhar Trabalhando na rua Fechou? Vamos que vamos É, né? Valeu Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma